Porque, cara, praticamente games é a gente... Eu falo muito isso para os meus amigos, que, na minha opinião, games é a forma de arte mais complexa que existe e mais incrível, na minha opinião. Eu falo isso mesmo, porque ela é a única forma de arte que, obrigatoriamente, o espectador interage, tá ligado? Então, ele não só interage como, tipo, é um mundo em que, sei lá, você pode até ter um quadro que você passa a mão, um livro que você puxa uma coisa assim, mas é todo um mundo interativo. Você vivencia, né? Você vivencia, sabe? Games é a forma de entretenimento que mais você consegue passar sentimentos para o jogador. Então, experimentar a realidade, ver obras de arte, assistir filmes diferentões, sabe? Ouvir de tipos diferentes de música. Eu acho que é o que mais aflora você para poder fazer isso, sabe? Para você querer passar uma experiência diferente para o jogador, sabe? Tipo, eu falo dentro de todos os projetos, assim, que eu já escrevi, quando alguém me pergunta, ah, quais que foram as inspirações para você criar o Camp Wars, que é hoje o meu jogo mais famoso. Cara, foi Halo, claro, que é um dos meus jogos favoritos, mas, tipo, foi Camp Rock, o musical da Disney. Foi uma inspiração para eu criar um jogo, tá ligado? Gotta find you. Não, mas é bem isso. Então, tipo, eu sinto que quando eu estou indo nessas exposições, sabe? Tipo, é o momento que eu tenho para, eu acho que, tipo, absorver, absorver a visão de outros artistas, as mensagens de outros artistas e poder me amadurecer para criar a minha própria, sabe? Tipo, eu tenho um projeto, tipo, que um dia eu vou lançar, mas, tipo, eu acho que seria a minha ideia mais complexa de jogo, que é muito um jogo sobre o Brasil. Cara, eu fui ver aquela exposição sobre... GTA Rio. Mano, se você levar tudo isso em consideração, imagina a vida do cara que inventou o GTA como é que estava, irmão. A loucura que estava ele que fazia o GTA. Não é à toa que o cara que fez o PUBG morava no Rio de Janeiro quando ele fez o PUBG, né? É, ele estava aqui no Brasil, né, quando ele fez. Não, o pior que um monte de game dev gosta de vir para o Brasil, uma vez eu fui numa palestra do cara que era diretor de animação do Call of Duty, até o MW2, ele saiu da Infinity Ward no MW2. É o Vince, Vince Zampela? Eu não lembro o nome dele. Só sei que ele veio para o Brasil, se apaixonou por uma mulher e começou a abrir uma empresa de VR aqui, está tudo bem. É, hein, ó. Brasil é demais, tu. Não, o Brasil adoro. Conta aí, qual que é o jogo que você quer fazer que é o mais... Não, então, é... Esse que seria a minha ideia mais complexa, tipo, seria realmente um jogo sobre o Brasil em si. E, cara, quando eu fui ver aquela exposição que estava tendo sobre a Amazônia, que foi o fotógrafo que passou 27 anos... É o que teve na OCA? É, teve aqui. Eu vi ela no Rio de Janeiro, quando eu estava lá para o Rock in Rio. Aí eu acabei vendo ela no Museu da Manhã. Cara, é nesses momentos que você, tipo, consegue absorver... Como você está criando um... Para criar o seu próprio mundo, você tem que absorver do mundo que você vive, sabe? Sim. E aí, cara, é o meu rolê favorito. Fala, galera. Esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos. E, pô, faz um favorzinho para a gente aí, né? Se inscreve, deixa o like, comenta também. E se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link está na descrição. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí